Frequência, cem vírgula três FM Rádio Onda Oeste, Pinui, Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Pinui, da região do Brasil. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos. Hoje é quinta-feira, dia vinte e sete de setembro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora os destaques desta edição. Semana Nacional de conciliação do judiciário será realizada em novembro. Aqui no estúdio, entrevista com o juiz doutor César Iotti. Boletim epidemiológico aponta caso suspeito de sarampo em Piuí. Secretária Municipal de Saúde diz que suspeitas foram descartadas. Alunos e professores da escola João Menezes de Piuí participam da campanha Vem. Vistoria em celas do presídio de Piuí é realizada e agentes encontram sete chussos. Essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. O aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia, cem, vírgula três, vírgula três. O Oeste. Essa onda pega. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os ouvintes. Oi, Jonathan. Bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. São oito horas e trinta e um minutos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais recebe até o dia quinze de outubro solicitações de interessados em agendar audiências de conciliação para décima terceira semana nacional de conciliação que será realizada entre os dias cinco e nove de novembro. Aqui no Jornal da Onda recebemos o o juiz da comarca de Piuí, doutor César Iotti. Doutor César, bom dia, obrigado pela aceitação do convite. É um prazer tê-lo aqui no Jornal da Onda. Muito obrigado pelo convite, bom dia a todos, obrigado por abrir o espaço ao Poder Judiciário para informar essa semana nacional da conciliação. Doutor, qual é o objetivo principal desta semana da conciliação? Diminuir a quantidade de litígios que nós temos na nossa comarca e em todo todo o Brasil. Pra termos uma ideia em Piuí e em Globo, a Doresópolis e também Capitólio, nós temos aqui na comarca cerca de quatorze mil processos. Então, pra dois juízes. Então, a entrada do Poder Judiciário, ela é muito ampla, todos podem acessar o Poder Judiciário, mas a saída nem sempre é tão rápido como a entrada. Então, essa semana nacional da conciliação é justamente pra isso, pra tentar diminuir a morosidade da solução dos problemas. Infelizmente, hoje a cultura nossa é de litígio, é tudo Poder Judiciário. Isso, por um lado, é muito bom, porque as pessoas continuam confiando no Poder Judiciário. Acreditando a Justiça, claro. Porque se não procurassem, aí a gente ficaria preocupado. Então, a gente fica, por um lado, contente, porque a confiança no Poder Judiciário é alto, então a entrada de processo é muito alto em problemas gravíssimos, como problemas que poderiam, de uma simples conversa com o vizinho. Então, isso fica assobervado. Por exemplo, como que uma criança vai saber quem é o seu pai sem um teste de DNA? Precisa do Poder Judiciário pra conseguir, às vezes, gratuito, esse exame, pra poder... Mas uma briga com o vizinho discutiu porque o rádio estava alto. Vai conversar com o vizinho? Não. Vai pro Poder Judiciário. Então, essa semana é justamente isso. É pra nós tentarmos chamar as pessoas pra dentro do fórum e tentar fazer um acordo. O objetivo principal, então, é esse. As pequenas causas, né? Que podem ser resolvidas com uma conversinha. Nós vamos tentar inovar nessa semana aqui na conciliação. Essa semana, essa... Essa semana eu conversei com os procuradores, inclusive, do município, que nós temos, pra vocês terem uma ideia, no final do ano passado, foram distribuídas da Prefeitura de Pinhui, só Pinhui, mil e quinhentas execuções fiscais. O que que é execução fiscal? Pagamento de IPTU. De não pagar IPTU. Isso tem reflexos. Não tô defendendo a Prefeitura, tô falando do Poder Judiciário. Isso assoberbou de uma tal forma que os servidores, a gente tem que distribuir essas ações. Não pode ficar lá, depois eu faço. Não tem que ser na hora. Não tinha servidor pra conseguir distribuir. Não tinha capa de processo pra conseguir distribuir essas ações. Teve que pedir autorização pro tribunal, pra postergar, enfim. Vamos tentar inovar nessa semana, até a execução fiscal vão tentar fazer acordo. Pra ter uma ideia. Querem fazer acordo? Vai lá, já conversei com os procuradores, mesmo que não consiga até dia quinze do dez, que vai ser online, a pessoa pode entrar online, fazer qualquer pedido online. Ó, quero conciliar na processo número tal. Vamos assumir um risco de, a pessoa que quer, apareça na semana de execução fiscal. Só execução fiscal. Apareça na semana que eu vou atrás de buscar o processo onde ele está pra tentar fazer um acordo. Vai ser bom pro município, bom pro Poder Judiciário e bom pra pessoa que sabe que, quem que não sabe que IPTU tem que pagar? Isso é algo que é nato da gente, IPTU tem que pagar. Então, às vezes, a pessoa fica preocupada. Ai, minha casa vai pra penhora, vai pra leilão? Vai, vai pra leilão. Vai lá, tenta fazer um acordo. Pai, que quer reconhecer o filho? Pai, apareça lá no fórum, reconheça o seu filho, dê dignidade pra essa criança. Pague pra sua alimentícia, pai. Vai lá, resolva, não consigo pagar trinta por cento do salário mínimo, vai lá com a mãe, a mãe que recebe vinte por cento. Senhores advogados, vão pro fórum, façam um acordo pra gente tentar diminuir isso. Vai ser essa semana nacional da conciliação. Isso, com certeza, é, o reflexo vai aparecer ali na frente, muito melhor pra se trabalhar, né? Com certeza. Doutor César. Porque nós conseguimos dar, talvez, prioridade pra casos mais de urgência e necessidade que a gente precisa. Então, essa semana vai, funciona assim, a pessoa pode entrar no site, tj, www.tjmg barra, conciliar. Vai abrir lá uma tela, aí clica lá, quero conciliar, serviços, e vai aparecer o nome da cidade, escolhe lá, Pinguí, primeira ou segunda vara. Se você tem que saber o número do processo. Ó, eu vou dar, fazer mais uma, se a pessoa não sabe no processo, vai pro fórum que uma pessoa lá vai te ajudar a achar esse número. Tudo pra poder ajudar. Até quinze do dez, esses registros online. Doutor, quem conduz a conciliação? Necessariamente é o juiz ou tem os conciliadores? Não, não, são conciliadores. Conciliadores. São excelentes conciliadores ali no fórum, eu vou participar, o doutor Paulo vai participar também nessa semana da conciliação, nós estamos programando, já nós fizemos uma reunião lá, de nós começarmos a partir da das oito da manhã, minhas audiências, hoje estão ocorrendo já audiência lá no fórum, a partir das oito da manhã a gente já começa a fazer as audiências de conciliação. Nós vamos tentar fazer quatro ou cinco salas simultâneas, pra tentar fazer de quinze em quinze minutos, cinco salas fazerem simultâneas pra ter mais quantidade de processo pra tentar conciliar. Agora, a pessoa pode querer conciliar, mas tem algumas opções que não consegue, por exemplo, vou falar de alimentos, a mãe quer cobrar alimentos do pai, o pai não é localizado. Como eu vou fazer uma conciliação se o pai não for localizado? Eu não consigo marcar uma audiência dessa. Aí talvez a mãe falasse, ah, eu entrei no site, pedi audiência, mas nem marcaram, porque eu vou olhar processo por processo, eu falei, ah, o pai não tá localizado, eu vou marcar uma audiência que o pai não está localizado. Então vai ser inútil marcar, vem a dona, dona Maria e o seu João não vem. Não aparece. Não adianta, concilia como vou conciliar. Tem que tá as duas partes lá. Se você sabe onde tá o seu João, chama o seu João pro dia lá que a gente não vai dar acordo. Doutor, existe alguma fase específica da tramitação do processo que encaixa na semana? Não existe. Basta estar judicializado, basta estar já dentro do processo. Pode ser qualquer fase, pode fazer a conciliação. E qual tipo de processo? Existe também alguma característica específica pra? A maioria dos processos que a gente chama pra conciliar é possível. Por exemplo, cobrança de cheque, cobrança de alimentos, cobrança de aluguel. execução fiscal, que nós vamos fazer assim uma, uma, um teste pra ver se vai funcionar, né? Nessa semana. Não existe agora alimentos, pode conciliação de tem investigação de paternidade, pode. Se o pai aparecer lá e concordar que a ele é o pai, não precisa fazer mais nada. Ele é o pai, resolveu até nesse tipo de caso. Agora, eu não consigo fazer uma audiência de conciliação, por exemplo, no homicídio. O réu chega lá, eu quero conciliar com o Ministério Público. Aí não tem como. Não tem como. É. Doutor César, a comarca de Piuí compreende os municípios de Piuí, Capitólio e Doresópolis. Então, o cidadão desses municípios que tem alguma demanda na justiça e quer resolver isso durante a semana de conciliação, o que ele tem que fazer, doutor? Tem duas formas. Ele pode falar com o seu advogado e falar, ó, doutor, eu quero fazer um acordo lá no processo. Pede lá pra fazer um acordo. O advogado entra no site e vai fazer o pedido de acordo. Ou a própria pessoa é aberto, entra lá no www.tjmg.com conciliar. Vai, clica na cidade de Piuí, formulários, primeiro ou segunda vara. Se a pessoa não souber qual o número do processo, pode até o fórum, falar no balcão de informação, a Juliana tá lá, ela vai anotar o número do processo, dá uma choradinha até ela faz o formulário lá na hora pra pessoa pra tentar resolver essa semana, cinco a nove de novembro. Vamos tentar diminuir o volume de processos aqui da cidade. A partir do momento que uma das partes faz a solicitação, a outra parte automaticamente é notificada. Sim, eu vou, se tiver um endereço dela, nós vamos notificar, mesmo que ela não expresse a vontade dela na conciliação. Por exemplo, chega lá a dona Maria, ela quer conciliar o senhor João, não expressou a vontade dele de conciliar, mas vamos chamar ele, vamos senhor João, ó, vamos fazer, tentar, quem sabe. Tirar essa pendência da vida. Tirar essa pendência, eu chamo às vezes quando faço, eu faço muita conciliação lá, eu gosto de, de conversar com as pessoas e vira a mesa, às vezes as pessoas ficam por picuinha, gente. A vida é mais do que isso, sabe? Por picuinha. Às vezes eu olho assim pra pessoa e falo, não é possível que a pessoa tá brigando por causa disso aqui. A vida é mais bonita do que vira a mesa, leva a vida de outra forma. Conciliação é melhor do que uma sentença judicial. Porque pra mim, eu, quando eu vou dar uma sentença, às vezes é mais um processo pra mim, mas pra pessoa é o único processo. Eu tenho lá com, comigo, lá eu, só na minha vara, quase sete mil processos. Então, eu vou julgar aquele processo. Vamos supor de, por exemplo, de guarda de uma criança. Alimentos e divórcio comum. Pessoa briga, 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 bom, eu tô, vamos tentar um acordo, quem vai ficar com essa criança aqui? Não, porque eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Vocês estão deixando o seu filho pra eu decidir. Eu vou decidir. Eu vou decidir, mas quem vai conviver com o seu filho, não sou eu, são vocês. Vejo que vocês querem pra vida de vocês, não jogue pra mão pro juiz. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer, mas depois não reclame. Justamente, porque aí vem a imposição da lei. É ruim. Que não tem como. Como que você vai impor alguém pra uma criança? Ó, uma criança, às vezes eu ouço a criança, ela fala, ah, quero ficar com o papai, quero ficar com a mamãe. Pra uma mãe ouvir que uma criança fala assim, eu quero ficar com o meu pai, gente, isso deve doer no coração da mãe. E vice-versa é a mesma coisa. Então decidam, pais, decidam, vão lá. Só que alguns casos não tem como, o juiz tem que bater o martelo lá, vai ser assim. Mas na maioria dos casos não é. Deixa vocês resolvam e a gente só, o que é melhor pra vocês. Se não quiser resolver, eu vou resolver, eu resolver, mas eu vou resolver do meu jeito. E quando é do meu jeito, baseado na lei, né gente? Claro. Baseado na lei. Doutor, pelos históricos, eh, a, o o cidadão tem procurado conciliar? Bem pouco. É. Bem pouco. Agora com essa mudança do novo CPC, do Código do Processo Civil, a primeira audiência é de conciliação. Nós sempre marcamos audiência de conciliação. Mas, eh, a nós temos ainda a cultura, nós formadores, formados em direito, juiz, promotor, os advogados, a cultura do, da, a, do embate. Talvez, eh, do litígio, tudo tem que ser litigado, não de conciliar. Eu acho que talvez, tenho participado de algumas palestras, de alguns cursos, de alguns aprimoramentos, faz uns dois meses eu participei de um treinamento que um advogado falou assim que o futuro realmente do advogado é conciliar. Porque ele consegue pra aquele cliente, bom, aquele meu advogado lá é bom, porque ele conseguiu resolver o problema rápido. Quando ele entra na justiça, às vezes não, menos de um ano a gente não consegue resolver, por mais que seja simples o processo. Mas seu advogado chama as duas partes, faz dentro do escritório dele um acordo, aquele, 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 ele é bom, aquele, ele é bom, e fez o que que é, que é, que é, agilizou o tempo do nosso avô, que chama o fio do bigode, vamos resolver, vamos resolver, mas não. Sabe o que eu tenho observado? Chego na minha audiência de conciliação, ou de, de, de ouvir testemunha, eu pergunto, vocês já se conversaram, senhores? Não. Isso já faz o processo um ano e meio, dois anos, e nunca se conversaram. Como pode? Não se conversar de um processo, às vezes que, de muro do vizinho, que deixa de bater sol, que entra água, faz um buraco ali, gente, faz um encanamento, o senhor paga o muro, o tijolo, paga o pedreiro, beleza, resolveu, resolveu. Aí eu me pergunto, por que não sentaram e conversaram antes? Foram esperar dois anos pra eu falar que tem que levantar o muro, a senhora apaga o muro e o senhor dá o cano. Não é umas coisas assim que parece ser tão nítido, mas não é, gente. A hora que a gente tá envolvido com o problema, a situação é diferente. Quando você está no problema, você, às vezes, vê com outros olhos. Ah, eu vou levar pro advogado, vou levar pro fórum, vou levar pra justiça. Mas, mas, felizmente, os advogados aqui de Piumi, da região, são cooperadores, no sentido parceiro de vamos conciliar quando é possível, né? Porque tem certos casos, se não tem, não é possível. Mas, eu acho que essa semana vai ser muito boa, muito boa. Esperamos que sim. Doutor, alguma outra informação que o senhor acha pertinente colocar pros nossos ouvintes, em relação a essa semana? Eu só dou a sugestão de aderirem, né? Aderirem a essa semana de conciliação. Em todos os aspectos, entra lá no site, faz esse pedido, mesmo que não faça o pedido das execuções fiscais, pode chegar na semana, vamos tentar fazer, dar uma diminuída e vamos conciliar, não vamos brigar. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer muito a atenção do senhor por ter até aceitado o nosso convite, vir aqui conversar com a gente no Jornal da Onda, colocar o jornal à disposição, tá? Pra, no futuro aí, precisando, mais próximo da semana, precisar de alguma outra divulgação, conte com a gente aqui. Eu agradeço imensa mesmo. Posso falar uma coisa que eu não tô programado, nem falar em programar. Acho que se eu receber a ligação de vocês na terça-feira, um assessor falou assim, a rádio quer fazer uma entrevista com o senhor, já me veio na hora eleitoral, nós vamos ver o eleitoral. Sobre a semana da conciliação, eu fiquei tão feliz internamente, falei, puxa vida, mas que coisa boa, porque tem pessoas que tão também antenada do que nós estamos vivendo nessa situação. Então, imensamente, eu fico grato pra eu ter oportunidade de falar isso na cidade de Piuí, Doresópolis e Capitólio, de nós podemos conciliar. Agradeço demais o jornal e estendo mais às vezes o convite pra nessas situações importantes que eu venho sim. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Um bom dia pro senhor. Obrigado. Obrigado. Oito horas e quarenta e cinco minutos. Jornalismo da Odo FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. Trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para a gente. Primeiro se compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa, ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Onda. Você. Você. Próximo da notícia. Agora são oito horas e quarenta e seis minutos. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais divulgou um novo boletim epidemiológico esta semana e confirmou quatro municípios e confirmou que quatro municípios da região centro-oeste do estado tem casos suspeitos de sarampo em investigação. Um desses municípios é Piuí. Conforme os dados da Secretaria de Estado de Saúde analisados entre janeiro e quinze de setembro deste ano, Araújos, Pará de Minas, São Sebastião do Oeste e Piuí ainda tem casos em investigação. Das cidades da região, Piuí lidera a lista com duas ocorrências sob suspeita. Mesmo com a prorrogação da campanha de multivacinação contra o sarampo e a poliomielite, algumas cidades do centro-oeste de Minas, sob coordenação da Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis, ficaram abaixo da meta de imunização do público-alvo, estipulado pelo Ministério da Saúde. A Secretaria de Estado de Saúde recomenda que em caso de suspeita de sarampo, a Secretaria Municipal de Saúde seja notificada imediatamente. São considerados casos suspeitos aqueles onde o paciente, independentemente da idade e da situação viral, apresentar febre e manchas vermelhas acompanhadas de um ou mais dos seguintes sintomas, tosse, coriza ou conjuntivite. E o Jornal da Onda entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Piuí, Aline Barbosa e segundo a secretária, não há mais casos suspeitos em Piuí. Bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste. Em relação a esse boletim que foi publicado no G1, é o mesmo boletim que nós publicamos mensalmente e encaminhamos para o regional. E esse boletim, que ele é o boletim referente à competência de agosto. Então, na época que ele foi enviado, nós tínhamos alguns casos suspeitos de sarampo, uma suspeita clínica, a gente já estava colhendo, encaminhando para o FUNED para estar fazendo a investigação. No momento que foi fechado esse boletim, esses casos ainda não tinham chegado o resultado, mas no boletim que nós estamos fechando agora em setembro, já chegaram esses resultados, deram todos negativos. Nós não temos nenhum caso suspeito em Piuí. Todos os que eram suspeitos já foram desconsiderados, o resultado da FUNED chegou. Por quê? O boletim do G1 é referente à competência de agosto, não existe nenhum caso confirmado de sarampo, atingimos a cobertura vacinal em todas as faixas etárias, todos que estavam sendo investigados foram considerados negativos. Deixo aqui o meu abraço à equipe da ONU Oeste, né, por sempre nos dar esse espaço aqui para esclarecer a população e estamos à disposição aí, normalmente toda a população que precisar, né, e quiser saber alguma informação, tá ligando lá na secretaria e tá conversando com a com a referência técnica de cada setor para estar esclarecendo as suas dúvidas. Você está ouvindo Jornal da ONU. Aqui a notícia chega primeiro. Agora são oito horas cinquenta minutos. A Secretaria de Estado de Educação promoveu pelo quarto ano consecutivo a campanha VEM, uma das frentes da virada Educação Minas Gerais, criada com o objetivo de trazer de volta para a escola o jovem em situação de evasão. O Jornal da ONU ouviu a diretora Betânia Moreira Salgado da Escola Estadual, professor João Menezes, que participou do movimento no último sábado. Bom dia a todos. Roseli, a questão do VEM, o VEM é a virada Educação de Minas Gerais. E nesse sábado agora, passado, nós promovemos assim uma manifestação pacífica com o intuito de divulgar a educação nas escolas. Esse VEM é um projeto desde 2015. Foi uma maneira que o Estado, a Secretaria de Educação, ela procurou colocar em pauta esse chamamento dos alunos do ensino médio, porque a nossa evasão no ensino médio é muito grande. Os alunos, eles param de estudar para poder trabalhar. E o VEM, dentro dessa proposta, até com uma proposta baseada nas ideias de Paulo Freire, a ideia é essa, é a gente trazer a qualquer tempo o aluno de volta para a escola, né? Com essa virada Educação, surgiu o VEM, né? Que é um movimento assim, que desde 2015 ele é constante. Então, um dia, nesse caso nosso, foi no sábado passado, já foi no dia 19, já vim, dia 1, dia 2, dependendo do dia que o governo estabelece, para que a gente possa movimentar. Então, nós resolvemos trazer os alunos, pegamos a nossa fanfarra, que foi muito bem no dia 7 de setembro, e fizemos o movimento na cidade, aproveitando e colocando em faixas a história da escola. Essa virada, ela ajuda muito, por quê? Muitos alunos saem da escola, param de trabalhar, param de estudar, vão trabalhar e depois passa o tempo e eles se sentem envergonhados de voltar. Então, a proposta é essa, é uma escola em movimento, ou seja, uma escola aberta sempre para todos aqueles que querem estudar a qualquer tempo. cobertura especial das eleições dois mil e dezoito. Os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto valer a pena. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Oito horas cinquenta e três minutos. A pesquisa realizada pelo IBOP para a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, divulgada na tarde de ontem, mostra que Jair Bolsonaro do PSL estagnou no patamar de vinte e sete por cento das intenções de voto. Ainda assim, ele continua na liderança pela corrida presidencial. O candidato do PT, Fernando Haddad, oscilou um ponto e chegou a vinte e um por cento. Ciro Gomes, PDT, continua em terceiro lugar com doze por cento e é seguido por Geraldo Alckmin, do PSDB, que obteve oito por cento e Marina Silva Rede, que conseguiu seis por cento. João Amoedo, do Partido Novo, aparece com três por cento, seguido por Álvaro Dias, do Podemos e Henrique Meireles, do MDB, ambos com dois por cento. Guilherme Boulos, do PSOL, tem um por cento das intenções de voto. Brancos e nulos são onze por cento e sete por cento não sabem ou não responderam. A pesquisa mostrou ainda que vinte e oito em cada cem eleitores admite a probabilidade alta de deixar de votar no candidato que preferem para evitar que outro que não gostam vença a eleição. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR zero quatro meia meia nove dois mil e dezoito. Foram ouvidos dois mil eleitores em cento e vinte e seis municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais e a confiabilidade é de noventa e cinco por cento. A pesquisa foi feita nos dias vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro de setembro. Na última pesquisa realizada pelo Ibope para o Estado e a TV Globo, divulgada na segunda vinte e quatro, Bolsonaro teve vinte e oito por cento das intenções de voto e Haddad vinte e dois por cento. Agora são oito horas cinquenta e cinco minutos, vamos voltar a falar de Piuí. Ah, agentes penitenciários do presídio de Piuí realizaram na última terça-feira uma ação rotineira de vistoria nas celas da unidade com o apoio de agentes do presídio de Formiga. Por meio assessoria de comunicação da Secretaria de Administração Prisional, durante o procedimento foram localizados sete chussos, objeto artesanal pontiagudo fabricado pelos próprios presos. Ainda segundo a nota, não houve resistência dos presos a ação e nem houve feridos. A direção do presídio de Piuí irá instaurar um procedimento para apurar administrativamente possíveis danos ao patrimônio e também a responsabilidade pelos objetos apreendidos. Oito horas cinquenta e seis, acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito cinquenta e seis e acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura, sessenta quilos, é cotada em Varginha a quatrocentos e cinco reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritiza, trinta e seis e sessenta e quatro. O feijão carioquim é cotado em Avaré, São Paulo, a cento e doze e trinta e cinco. A rouba do boi gordo é cotada em Araxá a cento e quarenta e cinco reais. E as informações são do site AgroLink. Oito horas cinquenta e sete minutos, Corinthians e Cruzeiro avançam e fazem grande final nacional. Confira a reportagem com o Felipe Esboril. Corinthians e Cruzeiro vão se enfrentar na grande final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, o Timão encarou em casa o Flamengo, bateu por dois a uma equipe carioca e na canhota de Pedrinho, o Corinthians conquistou a vaga, se classificando para a final da Copa do Brasil. A sexta do Corinthians, que tem três títulos conquistados. Na opinião de Pedrinho, ele apenas fez o que o técnico Jair Ventura pediu, finalizar em gol. Realmente o gol também tem um pouco dessa conversa, porque ele falou pra mim, pode finalizar, pode chutar, porque você chuta muito bem, então a finalização é muito boa e eu podia ser feliz ali no primeiro toque, poder finalizar e sair o gol. O rival do Corinthians na Copa do Brasil será o Cruzeiro. A equipe mineira se classificou depois de empatar em um a um com o Palmeiras no Mineirão. No jogo de ida, a Raposa venceu por um a zero em São Paulo. Mano Menezes comemorou ainda no gramado, de forma irônica, é verdade. É, torcida maravilhosa, um jogo duríssimo, como a gente esperava. E mudou um finalista, né? O outro permaneceu. Um finalista mudou, era o Flamengo ano passado, o Cruzeiro permaneceu, está na segunda final consecutiva e pode conseguir o hexacampeonato. Cruzeiro que já é pentacampeão. Pelo segundo ano consecutivo, o Cruzeiro elimina o Palmeiras na Copa do Brasil. Ano passado foi nas quartas de final, desta vez na SEMI. O capitão Henrique sabe das dificuldades que agora terá pela frente ao enfrentar o Corinthians na finalíssima. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quinta-feira, vinte e sete, a previsão para Pinguí e região é de sol com algumas nuvens, não chove, a temperatura varia entre dezenove e trinta e três graus. A umidade relativa do ar pode variar entre trinta e um a sessenta e cinco por cento e as informações são do site Climatempo. Agora são oito horas e cinquenta e nove minutos, o Jornal da Onda volta amanhã. Um bom dia a todos. Bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Edgar Rodrigues. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli, bom dia a todos. Parafraseando titãs, quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança em cada um de nós, algo de uma criança. Bom dia, boa quinta-feira. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Jornal da Onda.